Antes de começar os trabalhos, ou já começando, nós gostaríamos de chamar, neste ato, que é convocado pelos artistas, com o número de dança, Eu em Ti, com coreografia de Sandro Borelli. Com vocês então, Eu em Ti. Obrigado. Obrigado. Sim. Obrigado. 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 Boa noite a todos, senhoras e senhores. Queridos convidados, querido presidente.